21, bairro Santa Cruz, Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Nós nos encontramos gravando algumas imagens para você e o que podemos mostrar através dessas imagens é, neste momento, a cidade num silêncio total. Luiz Eduardo Magalhães também não é diferente de outras cidades do Brasil e do mundo. Passa por essa dificuldade de enfrentar esse vírus, enfrentar essa pandemia. Nós temos confiança e fé em Deus que logo, logo nós vamos sair dessa situação, porque a nossa fé em Deus é inabalável e em Cristo nós somos mais do que vencedores. Vamos curtir um pouco essas imagens, vamos percorrer um pouco por esse bairro que é bastante populoso, sempre é bastante movimentado, não é o caos de hoje, mas... Vamos agradecer a Deus por o que temos hoje, ok? Eu quero agradecer a cada um de vocês que assiste os nossos vídeos. Você que se inscreveu, muito obrigado, você que ainda não se inscreveu, inscreva-se e deixe o seu joinha, o seu comentário, ative o sininho para receber as próximas publicações. Muito obrigado a cada um de vocês, hein? E aí O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de cião que não se abalam, mas fica firme para sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós. E aí você vê, pessoal, muitos comércios fechados, provisoriamente. Mas nós temos esperança e fé em Deus que logo, logo, tudo vai se normalizar. Tudo vai voltar ao normal. Tudo será melhor do que antes. Essa é a nossa fé. Música Muito obrigado. Fique com Deus. Continue assistindo as próximas imagens. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.